Você está ouvindo Insigno, um podcast que procura sentidos e significados na arte de ensinar algo a alguém. Uma produção de Pedro Bittencourt. A maior parte dos estudantes de física recém-chegados no ensino médio deve ter passado por um diálogo desses no almoço familiar de domingo. E aí guri, como é que vai a escola? Vai bem tio, eu comecei o ensino médio esse ano. Eita, mas já? E com essa carinha de bebê, cresceu hein moleque? Então você está tendo aulas de física, de química, essas coisas aí né? Isso, isso, a gente começou no passado na verdade, mas agora complicou um pouquinho mais né? Nossa, nem me fale, eu nunca entendi nada, nada. Aquele monte de fórmula, aquelas contas todas, não entrava na minha cabeça, eu sempre passei raspando. É verdade tio. Esse diálogo aí, claramente são atores. Enfim, tirando um detalhe ou outro, eu acredito que isso seja bastante comum na maior parte das famílias brasileiras. Assim que lhe é apresentado o fato, você começará a ter aulas de física, duas cores acontecem. Primeira, o estudante se empolga. É uma nova disciplina, tem um certo ar de mistério, envolve novos horizontes que nunca antes foram explorados. Finalmente, algo de interessante pode aparecer nessa escola, o estudante pensa. E segunda, as pessoas dizem que física é difícil. Pode ser um colega mais velho, algum parente, a escola ou o próprio professor. Dizem que é importante estudar muito, mas muito mesmo, porque agora as coisas vão ficar difíceis de verdade. Mas, espera aí, quer dizer que até agora foi fácil? Então, vai ser impossível, diz o estudante. Curiosamente e infelizmente, esses dois momentos acontecem num intervalo de tempo bastante curto. Questão de segundos entre um e outro. Ou seja, o aluno mal tem a chance de sequer curtir a ideia e logo vem alguém lhe dizer que é impossível. Não surpreende, portanto, todo o medo que a gente sente quando chega no ensino médio. Tudo é muito mais difícil, as provas são mais complicadas, os professores são exigentes, eu não vejo a hora disso tudo acabar para eu começar a fazer as coisas que eu quero de verdade, pensa o estudante. Também não me surpreende a relação quase instantânea entre física e fórmulas. Essa é uma construção social muito antiga e bastante arraigada na nossa cultura. Romper com esse paradigma passa a ser uma das tarefas do professor. A ideia desse episódio é discutir justamente como o professor de física se porta frente a este aparente problema. Na minha concepção, nós podemos estabelecer três categorias que trataremos após o break. Primeiro ponto de vista, eu me oponho a toda e qualquer regra mnemônica. Elas são um desserviço ao ensino de física. Durante muitos anos, principalmente no período da graduação e nos meus primeiros anos como professor, eu fui um arraigado defensor dessa linha de pensamento, guardando ela com garras afiadas e balançando a bandeira do puritanismo didático. Segundo essa filosofia, regrinhas, frases prontas, músicas e rimas, elas são um desserviço ao ensino de física porque simplesmente reforçam o paradigma da física como uma matemática enfeitada, utilizando apenas fórmulas. Dois argumentos demonstram de maneira crucial como isso é prejudicial. Argumento número 1. A física não implica necessariamente em fórmulas matemáticas. Estudar física não significa resolver um problema aplicando esta ou aquela expressão matemática. Afinal, a física não consiste em fórmulas. Eu gosto de argumentar através de uma fala comum, bastante frequente inclusive entre os alunos. Professor, eu entendi a matéria. Eu só não sei qual fórmula usar. Perdão amigo, mas não, você não entendeu. Se você apenas quer aplicar uma fórmula para responder uma pergunta, você não está estudando física. Você está tentando resolver um problema de física criado por um professor ou por um autor com um objetivo didático em mente. Por exemplo, estabelecer relações matemáticas entre diferentes grandezas físicas de modo a compreender os seus significados intrínsecos. As fórmulas são apenas um meio para outro fim. Evidentemente, essas expressões matemáticas foram estabelecidas em determinados períodos da história da ciência para, primeiro, permitir que a gente quantificasse determinar as grandezas físicas em função de outras grandezas físicas. Segundo, que nós pudéssemos estabelecer relações entre essas grandezas. E terceiro, permitir a previsão de fenômenos ou a confirmação de resultados experimentais. Desse modo, o estudante frequentemente irá utilizar essas expressões no ensino médio, por exemplo, para resolver os famosos probleminhas de bloco num plano inclinado, com um atrito, num referencial inercial, etc. Mas, reduzir a física somente a isso é, no mínimo, triste. A gente se foca nos resultados e deixa de lado toda a ideia que tem por trás dele. Vamos pensar rapidamente no exemplo banal e corriqueiro de conhecimento do estudante comum. A segunda lei de Newton. Você se lembra dela? Ela pode ser enunciada mais ou menos assim. A força resultante que atua sobre um ponto material é igual ao produto entre a massa inercial desse corpo e a correspondente aceleração que ele adquire num dado referencial. Em sala de aula, eu costumo brincar dizendo que é possível traduzir do português para o matemática. E daí, a gente pode criar um monte de exercícios e probleminhas envolvendo essas três grandezas. Dada uma massa M e uma aceleração A, calcule F. Dada uma força F e uma massa M, calcule a aceleração A. E assim por diante. O que é feito justamente no último ano do ensino fundamental, ou às vezes no oitavo ano, enfim, quando o estudante é apresentado pela primeira vez a essa nova disciplina. Você consegue ver o problema aí? Se a discussão se encerrar nisso, a gente perde toda a boniteza da coisa. Não tem problema nenhum em fazer contas. Eu, pessoalmente, sempre gostei, mas talvez eu seja um pouco suspeito para falar isso. O problema mesmo é só fazer conta. E as perguntas interessantes, desafiadoras, que revelam todos os significados aparentemente ocultos da ideia que sustenta a chamada lei. Por exemplo, se a força for nula, o que acontece? O corpo fica parado? Não. Como que é possível um corpo se mover no caso de força resultante nula? O que significa aceleração igual a zero? Quais são as relações de proporcionalidade, se é que existem, entre força, massa e aceleração? Indo um pouco além, saindo por um momento dessa discussão da segunda lei de Newton, por que nós dizemos que isto é uma lei? Ela é válida em toda e qualquer circunstância? Em caso negativo, onde, quando e como ela perde a sua validade? Faz sentido falar numa lei que nem sempre é válida? Então não existem leis universais? Entendeu a ideia? E assim por diante. Argumento número 2, decoreba é algo inútil. Não há necessidade alguma em decorar essas fórmulas. Vamos ver mais uma argumentação de outro possível estudante. Se eu não souber qual fórmula usar, como é que eu poderei saber física? Isto é, como é que eu vou responder aquela questão que vai cair na prova e no vestibular? Daí eu vejo a necessidade de uma série de artifícios para gravar um imenso mar de fórmulas, relações matemáticas complexas e letras gregas super estranhas e super difíceis. Mas, de fato, às vezes até parece que o meu professor de física está falando grego mesmo, né? Repito, é absolutamente inútil decorar qualquer fórmula física. Existem formulários para isso. Alguns vestibulares incluem esses formulários no começo das avaliações. Alguns professores colocam as fórmulas na prova. E por aí vai. Decorar fórmula é perda de tempo e de energia no mundo contemporâneo. Além do que, isso apenas reforça a cultura da física com aplicação de fórmulas. Segundo ponto de vista. Na margem oposta, há o defensor da ampla e irrestrita utilização de todo e qualquer recurso que favoreça a memorização de fórmulas. O motivo é bastante pragmático. Eu preciso utilizar fórmulas para estudar física. Então, quanto mais eu souber, melhor. Mais fácil vai ser diferenciar uma da outra. Eu vou reconhecer mais rapidamente qual fórmula utilizar neste ou naquele exercício. E eu posso responder a um número maior de perguntas no intervalo menor de tempo. Além do mais, saber as relações de antemão, num problema qualquer de física, facilita identificar informações relevantes no enunciado da questão. Enquanto é feita a leitura, seja a primeira ou a segunda leitura, o estudante passa a reconhecer as grandezas que vão aparecendo no texto. Já fazendo algumas tentativas de conexão entre elas. Por exemplo, eu acho que eu posso usar aquela fórmula do sorvete, já que apareceu posição inicial e tempo. Mais pra frente, o estudante percebe que o movimento também tem a aceleração. E aí ele conclui, ah não, na verdade vai ser aquela fórmula do sorvetão. Aí ele fica atoranimado e passa a resolver o exercício. Ainda defendendo essa ideia, eu até concordo que nem sempre esses nomes fantasiosos estabelecem uma boa tradução entre o português e o matemática. Muitas vezes esses nomes são apenas apelidos, são gatilhos para a memória. Por exemplo, o amigo ouvinte talvez se lembre da tal fórmula do sorvete, que diz que S é igual a S0 mais V vezes T. Essa fórmula é válida apenas para o chamado MRU, movimento retilíneo uniforme. Quando se tratar de um MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, existe também variação de velocidade. E portanto, o corpo sofre aceleração. Logo, essa fórmula do sorvete fica um pouco maior. Ou seja, a gente tem a fórmula do sorvetão. S igual a S0 mais V0 vezes T mais meio de A quadrado de T. Portanto, concluindo, dentro desse paradigma, eu acho que existe sim um potencial enorme em gravar regras, frases, histórias, rimas e músicas. Sempre que possível, eu uso as que já foram consagradas por antigos professores, geralmente dos grandes cursinhos de pré-vestibular. E às vezes eu até me arrisco em produzir as minhas próprias relações, usando como pano de fundo o cotidiano escolar da minha sala de aula. Terceiro ponto de vista. Eu não me oponho à utilização de regras mnemônicas ou frases de efeito. Apenas prefiro não utilizá-las. Por último, a linha de pensamento com a qual eu atualmente compactuo. Eu acredito que esses dois pontos de vista, que foram apresentados anteriormente, possuem bons e maus argumentos. Mas eu prefiro sintetizar a minha ideia em quatro temas, em quatro argumentos, que abrangem aquilo que já foi discutido anteriormente, sem a necessidade de ficar apontando erros e acertos em cada um desses pontos levantados. Vamos lá. Eu defendo veementemente que a física não consiste somente em fórmulas matemáticas. Ela poderia ser entendida como um conjunto enorme de ideias sobre as maneiras com as quais a gente interpreta a natureza. Essa maneira de olhar para a natureza é certamente matemática. Porém, nem tudo é feito de equações, funções, razões, proporções. Mas pensar matematicamente a natureza implica, acima de tudo, em entender as relações que podem ser estabelecidas entre coisas diversas. Significa se deparar com um fenômeno e pensar o que está acontecendo aí. É claro, existem casos em que não é possível observar diretamente o fenômeno. Por exemplo, a minha escola não dispõe dos equipamentos necessários para realizar um experimento. Isso aí seria um problema de ordem material. Ou, às vezes, pode ser um problema prático mesmo. Sei lá, a minha escola não tem meio de transporte para a gente viajar até a Lua antes da hora do intervalo. Então, nesses casos aí, a gente tem que imaginar o fenômeno e, com base naquilo que já se sabe, se perguntar o que poderia acontecer. Veja, a matemática já se faz presente. A etapa sucessiva de realizar operações matemáticas ainda não. Eu não acredito mesmo nessa associação natural que costuma ser feita entre física e fórmulas matemáticas. Ainda mais quando a gente está lidando com história da física ou filosofia da física. Para muitos alunos, quando a gente está desenvolvendo ideias de cunho histórico e filosófico, observando o desenvolvimento dos conceitos, as mudanças de pensamento, as possibilidades que eles encerram, enfim, pensando em como isso muda a nossa maneira de enxergar o mundo, os alunos, às vezes, nos interrompem com a pergunta Professor, mas isso é aula de física ou de filosofia? Ou seja, parece que a gente está enrolando o aluno, contando umas histórias sem perna e cabeça, sobre um povo estranho que viveu, sabe-se lá, há quanto tempo e acreditava que nós vivemos em um mundo num formato de disco apoiado nas costas de quatro elefantes que viajam pelo universo sobre o casco de uma tartaruga gigante. Outra controvérsia se refere à necessidade de memorizar as fórmulas que são apresentadas. Afinal, é importante ou não? Para variar, depende. Eu confesso que eu, eu mesmo, nunca fui muito fã dessa prática de decorar expressões matemáticas, nomes de elementos químicos, acidentes geográficos, reinos biológicos, datas de revoluções históricas, tipos de orações e por aí vai. Porém, querendo ou não, algumas coisas são, sim, importantes de serem memorizadas. Vamos começar com um exemplo prático. O verbo haver com o sentido de existir não tem plural. Eu lembro da minha professorinha, Maria Angélica, comentando isso no ensino médio. Esse é um exemplo que eu considero banal até e costumo utilizar para defender esse meu argumento, porque é bem comum observar esse tipo de erro na fala de muita gente no cotidiano. O que não significa dizer, obviamente, de maneira alguma, que essas pessoas não sabem falar direito, e que eu sou um profundo conhecedor do cunho vernáculo do vocábulo. Eu sou apenas muito exibido. Mas vamos voltar para o terreno da física, né? Em várias situações, é importante lembrar uma expressão matemática qualquer. De fato, saber essa expressão de antemão facilita bastante a análise do problema, porque o estudante direciona a atenção dele para aquilo que parece ser o mais importante e relevante para chegar a uma solução. Os exemplos que eu citei no começo do episódio ilustram bem essa ideia. Durante a leitura do enunciado de uma questão, enquanto o estudante vai reconhecendo valores de certas grandezas físicas, a mente dele começa a caçar relações entre essas grandezas. Ele passa para a expectativa de encontrar as próximas grandezas que também fazem parte daquela expressão matemática, identificando mais rapidamente quem é a incógnita da questão. Mais especificamente, e ainda mais importante, nos casos em que o problema não se resolve em uma única etapa, é imprescindível combinar mais de uma expressão matemática. Ter um bom conhecimento de fórmulas variadas é essencial nessas situações. Porém, vale enfatizar mais uma vez, o mais importante não é se lembrar das fórmulas em si, para isso existem formulários. O fundamental, na minha opinião, é conhecer definições de grandezas físicas e como elas se relacionam com outras grandezas físicas. É exatamente isso que vai te permitir caçar a fórmula certa. Por exemplo, você. É, você mesmo, colega ouvinte. Você bem sabe que a velocidade média de um ponto material pode ser entendida como o quanto este ponto se deslocou num determinado intervalo de tempo. Logo, existe uma relação entre velocidade média, deslocamento e intervalo de tempo. Ou seja, existe uma fórmula para isso. Qual é essa fórmula? Inicialmente, pouco ou nada importa. Eu procuro no livro, no meio do capítulo, na ficha de resumo, no formulário, na internet, enfim, onde for, e encontro algo parecido com Vm é igual delta x sobre delta t. Eu observo a relação, reconheço todos os elementos e subitamente eu me lembro Caramba, meu! É ela! O mais importante era saber a ideia conceitual, as definições que se pode ter de velocidade em determinados contextos, sabendo como ela pode se relacionar com outras grandezas físicas. A expressão matemática é uma consequência disso. O amigo ouvinte, nesse momento, até pode argumentar que eu escolhi um exemplo muito fácil. Ele continuaria dizendo que, na maior parte das vezes, eu primeiro tenho que calcular uma coisa, aí eu vou descobrir o valor de outra coisa, e só então eu vou calcular aquela coisa que o exercício queria, enfim, saber. Eu concordo com você, meu amigo invisível, e essa é a grande dificuldade do estudante de física. E é também o maior desafio que, uma vez superado, pode trazer benefícios reais. Mesmo que não seja evidente, o princípio é o mesmo. Eu vou observar as informações dadas e vou me perguntar de que maneira elas se relacionam. A partir daí, eu busco expressões matemáticas em que elas apareçam e que me permitem calcular alguma coisa. Esse processo, ele vai se repetir até que o famoso X da questão esteja resolvido. Por último, e eu sempre falo isso para os estudantes, com o passar do tempo, conforme você utiliza cada vez mais e mais, algumas fórmulas ficam na cabeça. O aluno passa a memorizá-las de maneira mais natural. Alguns memorizam mais fórmulas e mais rapidamente, enquanto que outros nem tanto. Mas isso, na verdade, é o menos importante de tudo. Velocidade não é primordial. Em muitas ocasiões, naquela euforia de criar uma regrinha mnemônica que permita memorizar facilmente uma determinada expressão matemática, a gente pode cair na falácia de uma frase que, paradoxalmente, faz uma tradução errada. Vamos voltar rapidinho àquela já citada função da posição em relação ao tempo no MRU, o S igual a S0 mais V, V de T. Essa expressão é conhecida como fórmula do sorvete. Observando assim, até que faz sentido. Tem a posição inicial, S0, que lembra um SO, a velocidade, V, e o tempo, T. Logo, só VT. Parece uma boa ideia. Porém, vamos pensar aqui rapidinho como um estudante que acabou de começar o estudo de física. Ele não se lembra direito das operações matemáticas entre as variáveis. Será que a fórmula era S igual S0 vezes V vezes T? Ou talvez S é igual S0 mais V mais T? Não, não. Quem sabe é S mais S0 é igual V mais T? Existem... Cara, tem um monte de possibilidade. Como é que eu posso proceder? Assim, é óbvio que eu estou exagerando um pouco. Eu quero apenas demonstrar um primeiro ponto. A frase não garante necessariamente uma memorização correta da expressão matemática. Em contrapartida, um defensor poderia me oferecer dois contra-argumentos. Primeiro, como eu já mencionei anteriormente, muitas regras funcionam apenas como um gatilho, é uma referência. Caso o aluno tenha entendido corretamente a expressão, é só fazer uma referência através de um nome ou de uma frase pequena. Veja, é muito melhor você nomear a fórmula que eu já citei como aquela lá do sorvete, do que chamar ela de função da posição de um ponto material no MRU em relação ao tempo. Entende? Pode não ser o mais correto conceitualmente, porém, funciona. E segundo, existem também vários exemplos que são muito bons exercendo tanto o papel de gatilho quanto de regra mnemônica. Olha, eu vou citar um aqui. Um corpo de dimensões desprezíveis, eletricamente carregado, que se move com velocidade de módulo constante, dentro de uma região na qual existe um campo magnético uniforme, esse corpo sofre a ação de uma força magnética cujo módulo é dado por Fm é igual a Q vezes V vezes B vezes o seno de θ. Cara, como é que eu vou lembrar disso? Ah, muito fácil. A força magnética quer ver bem o seno de θ. Entendeu? É uma frase bobinha, engraçadinha, de certa forma nonsense, mas ela rapidamente me faz lembrar daquela expressão tão estranha que eu estudei nas aulas de eletromagnetismo. E eu não discordo disso. Mais adiante, eu não vejo problema nenhum, de verdade, no meu estudante se utilizar desses e de outros recursos para memorizar relações, ideias, diagramas, etc. As únicas ressalvas que eu faço são primeiro você entende a origem das relações, depois você tenta memorizá-las se você quiser. Além disso, a técnica de memorização tem que fazer sentido para você. Do contrário, eu não vejo motivo nenhum. Até mesmo porque eu observo ao longo desses poucos anos de docência uma certa forçada de barra por parte de muitos professores em utilizar constantemente esses recursos com frases que não ajudam em nada. Eu poderia aqui citar uma série de exemplos, mas acho que ficaria muito complicado para um episódio em áudio. Eu acho que você, amigo ouvinte, talvez se lembre de alguns casos, mas enfim, eu não estou criticando o professor que se utiliza disso. E nem tem como fazer isso, porque vez ou outra eu mesmo uso de alguns gatilhos, às vezes de forma consciente e planejada e outras vezes nem tanto. Porém, o meu contexto é o seguinte, eu só faço a piada depois que eu estudei o conceito. A ideia é utilizá-la como referência para a memória. Então, não espere aí que eu vá chegar na sala de aula inventando musiquinha, historinha sobre o coelho da páscoa que queria comprar um tênis ou colocando o apelidinho da fórmula na prova, bem como me referindo a esse nome no meio de uma aula. Nesse ponto, eu sempre vou ser o chatão dos nomes conceitualmente corretos, o que me leva a encerrar com o próximo ponto. Argumento número 4, a problemática da discriminação. Essa é uma ideia que nem sempre me ocorreu, mas que tem tomado uma certa força nos últimos anos, conforme eu tenho mais contato com um número maior de alunos, professores, escolas. Vamos começar com uma certa ideia. A física parece algo chato. O aluno geralmente acha que estudar física é um negócio enfadonho. E aí, para conseguir chamar a atenção do aluno e dar uma boa aula, muitos professores se usam de uma espécie de bom humor. Eles são engraçados, contam piadas, algumas histórias, cativam o estudante e, quando ele menos percebe, ele está discutindo a primeira lei da termodinâmica. Particularmente, eu gosto bastante disso. Porém, é preciso bom senso e, principalmente, respeito. Bom senso no sentido de saber dosar essa técnica, não usando ela o tempo todo, a todo e qualquer momento. Senão, a gente corre o risco de se tornar o malandrão da física, o professor palhaço, aquele cara bobo. A gente corre o risco de se tornar inconveniente. E quando a gente se torna inconveniente, aí, meu camarada, é um passo minúsculo para a gente se tornar desrespeitoso. E o pior, eu posso nem sequer me perceber disso. Porque, às vezes, eu até acho que aquela piada é inocente, quando, na verdade, ela está mergulhada numa série de preconceitos, ela está carregada de discriminação. Por favor, não vamos perder tempo aqui com a discussão do politicamente correto. Se alguém se ofendeu com aquilo, então é ofensivo. É muito simples, na verdade. Eu não pretendo citar exemplos, por uma questão óbvia, de não querer reproduzir bobagens ofensivas e supostas piadas sem graça, mas acredito que todo mundo já tenha se deparado com algum trocadilho envolvendo a sexualidade de alguém, a sua classe social, sua identidade de gênero, entre mais um canavial de expressões. O meu foco é apenas compartilhar uma impressão bastante pessoal minha. Colegas professores, observemos as nossas atitudes. Mais do que isso, vamos refletir sobre os nossos erros. Porque todos nós erramos, invariavelmente, quase o tempo todo. Isso é bastante natural, uma vez que nós lidamos sempre com muitas pessoas de origens totalmente distintas, ao passo em que nós também somos essas pessoas. Por mais que alguns alunos possam pensar, o professor não é alheio à realidade. Ele também é um produto do seu tempo. A diferença, ao meu ver, está na reação a cada um desses erros. Sendo naturalmente falhos, nós temos como objetivo sermos cada vez menos falhos. Ou, como eu gosto de pensar, sendo naturalmente babaca, eu prefiro me tornar progressivamente menos babaca. E, como eu gosto de pensar, eu prefiro me tornar um dos erros. E, como eu gosto de pensar, eu prefiro me tornar um dos erros. Eu prefiro me tornar um dos erros. Abertura